Chegando com informações, informações muito importantes sobre o 14º salário INSS 2022. Doutor Sandro Lúcio Gonçalves esteve há pouco tempo lá em Brasília e as notícias estão quentíssimas para você que está aí do outro lado. O que é que vai acontecer agora com o 14º salário dos aposentados? Você vai ter direito, vai poder receber, teve mudança nos valores, eu também estou curioso aqui também, nós estamos aqui com o Sandro, o Felipe que já está aqui também, sempre atuante, o Felipão aqui, Felipe Brito, oficial, já está conosco e a gente quer saber, Sandro, conta para nós, você esteve junto com essa reunião do governo, o que é que ele falou, nós podemos estar positivos, negativos, tem uma quantidade de assinaturas já que foi pega para o 14º salário, isso vai ser obrigatório ser votado agora, conta para nós as novidades aí, Sandro. Vamos lá, a questão é a seguinte, a gente participou da reunião, aí se vocês quiserem eu falo sobre a reunião realmente, o que aconteceu lá dentro, mas com relação ao 14º salário, o que a gente pode esperar? O resultado final da reunião foi que o governo declarou em alto e bom tom que ele não quer pagar o 14º, e não se trata de dinheiro, tá? Mostraram que o governo está superavitado e tem dinheiro, não se trata de dinheiro, palavras ditas dentro da reunião, nem que fosse um real o governo ia pagar para aposentado, ponto. Não, calma aí, calma aí, sério, o Sandro, calma aí, calma aí, como assim? Gente, eu quero dar bom dia, eu vou pedir para você, o que o Sandro vai falar aqui é muito sério, bom dia Milton, eu vou pedir para você que está aqui agora, por favor, o Brasil precisa saber disso, o Brasil, antes que passava despercebido, o Brasil precisa saber o que aconteceu nessa reunião de portas fechadas que o Sandro participou. Gente, por favor, nessa live, a gente compartilha tanta besteira, compartilha esse vídeo, mas manda para no mínimo 10 pessoas, 20 pessoas, eu fiquei sabendo já por alto, eu não sei ainda a fundo, o Sandro vai revelar que agora nessa live é muito grave, o que o Sandro vai revelar que eu estou muito triste com isso, tá? Porque eu falo, eu sempre falei que eu, Felipe Brito, não sou de esquerda, não sou de direita, inclusive votei no presidente Jair Bolsonaro, votei nesse governo e hoje eu estou muito triste, Sandro, Milton, João, eu hoje acordei triste com esse posicionamento do governo. Ô Felipe, Felipe, só fazer um complemento na tua fala, triste na verdade eu já estou com esse governo, não é de hoje, né? Eu estou triste com esse governo, quando o assunto é 14º salário, tem dois anos. Por quê? Que fique claro que o nosso trabalho aqui, do nosso 4º, de tantas outras pessoas que vieram agregar, principalmente parlamentares que estão com sangue no olho, tá aí o próprio relator, Ricardo Silva, tá aí o próprio deputado Antônio Furtado, que não tem medido esforços para que a gente possa dar o destaque que o 14º salário merece. Muito lá atrás a gente já usava o termo de jogo de xadrez sobre essa pauta e é um jogo de xadrez dos piores, sabe? É colocar um ratinho para jogar com o melhor do mundo em xadrez, mas a gente não desistiu, Felipe. Então assim, eu não estou triste por conta da atitude do governo ontem não, até porque o governo já vem dando todos os impossíveis sinais de que ele não quer 14º aprovado. Então que fique bem registrado hoje, acima de qualquer coisa. Nunca foi vontade do governo dar 14º salário. Ele não definiu isso ontem, Felipe. Nós tivemos como arrancar isso dele ontem, através do Sandro, nessa reunião. Mas não é de ontem que o governo diz não para a gente. Se assim não fosse, estaríamos com o 14º aprovado. Estamos entrando para o terceiro ano de trabalho. Já são três anos de antecipação de 13º. Essa atitude do governo agora, ela só registra, Sandro, que lá em dezembro, aquela minha ideia de três anos atrás, quando a gente começou a fazer o 14º, porque antecipou a primeira vez o 13º, aquela minha ideia hoje, três anos depois, está mais viva do que nunca. Dezembro vai chegar e o aposentado e o pensionista, mais uma vez, só vai ter porcaria de 13º nenhum, porque já foi antecipado. E o governo quer que o aposentado e o pensionista se exploda. Essa é a verdade. E a gente está aqui... Essa é a mais pura verdade. Falava na língua, cara. Eu sou dos mais centrados aqui entre nós quatro. E eu estou de saco cheio de ouvir um monte de gente falar, um monte de abobrinha, que o governo é isso, o governo é maravilhoso, está lutando por todo mundo. Todo mundo é uma porcaria. Olha o aposentado aí morrendo. Se não é de fome, é porque a Covid levou. Então, a gente tem que ficar decidindo se ele come de noite. Porra, a gente está com 33,1 milhões de brasileiros sem ter o que comer e outros tantos milhões que se almoçar não tem o que jantar. Pelo amor de Deus, a gente está brincando com vidas, não. São pessoas maiores, na sua maioria, de 60 anos de idade. Parou, basta, governo. Não dá para brincar mais com a vinda das pessoas, não. Vamos lá, deixando bem claro. Como que aconteceu na reunião? A gente já chegou na reunião. Estava toda a equipe. Eu vou colocar as fotos depois. Piotou pelo celular agora. Não tem como. Estava a equipe do Ministério da Economia, tinha um representante do Ministério da Economia, do Ministério do Trabalho e do Mitacário da Casa Civil. O delegado Antônio Furtado e o Ricardo Silva. A gente começou a reunião e o pessoal do Ministério da Economia, o Ricardo Barros abriu e já perguntou para a economia. Dá para pagar? Ele, não, não dá para pagar. Mas por quê? Porque é uma despesa de caráter continuada. Aí eu falei, peraí, meu amigo. Você está totalmente equivocado. Como é que você vem cá discutir um texto, se você não constata nem que não é despesa de caráter continuado? Na cabeça deles, os caras ainda estavam falando o décimo quinto é para sempre. E era o que era justo. Era o que esses canalhas aí tinham que fazer, mas não faziam. Então já falou, ah, não dá para a gente estabelecer uma despesa de caráter continuada. Eu falei, olha, meu amigo, não é. Não é de caráter continuada. Ah, mas tudo bem, mas aí a gente tem um teto de gastos. Eu falei, meu amigo, teto de gastos? Você está de brincadeira com a minha cara? Você já teve o teto de gastos lá atrás estourado, aberto, né? Que é o orçamento de urgência, de guerra. Não quiseram pagar. O que fizeram? Fizeram. Agora no orçamento... Abriram espaço no orçamento para foder, desculpa, mas para ferrar. Vou aposentar fazendo a PEC dos prédios. Agora você está aqui falando de gastos? Sandro, tenta afastar o teu microfone um pouquinho. Acho que está dando interferênciazinha dele. Tá, tá. Vou tirar aqui. Então, é... Os caras vêm com essas de... Com essas de rapazes. Ah, não, mas é muito de... Muito de... Não dá para a gente... Não dá para a gente colocar... Mento, dano... Mento, dano... Mento, dano... Ah, não, assim, não dá. Que não sei o quê. Esse ano a gente já está com o orçamento que está estourado. Já acabou. Está estourado o orçamento. Falei, olha, então vamos para o orçamento do ano que vem. Vocês não construíram. Vocês têm até 15, 15 agora. Construíram o orçamento. Então, coloquem para o ano que vem. Para o ano que vem. Mas para o ano que vem, também não dá. Porque o governo já vai em um ano. Renuncia, lê, lê novas projeções. Falei, cara, se você não quer falar, fala então. Olha, eu falo, olha. Ricardo Barros. Aquele que vocês amam. Pessoal, acho que o Sandro está com um pouco de interferência. Deixa eu ver se ele volta ao normal. O áudio dele, principalmente, está com um pouquinho de interferência. O Sandro estava comentando agora, gente, algo que ele comentou ontem com a gente, que era sobre a forma como, através do Ricardo... Voltou aí, Sandro? Ele estava falando sobre a forma como o Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, normalmente, é quem representa, literalmente, o professor do Jair Messias Bolsonaro, né? Nesses assuntos. Fala aí, Sandro. Eu vou continuar, eu vou, porque a mim... Aqui eu estou na estrada e eu tenho os dados móveis, tá? Tranquilo. Não sei se ela vai aguentar o meu. A grande questão... Olha, vocês estão vendendo terreno. Palavras dele, chegou a ofender o Ricardo e o Antônio... Sandro, o Sandro, tenta não utilizar o microfone, que está dando muita interferência e duplicidade de voz. Sua voz está cortando e dando duplicidade. Melhor agora? Fala aí. Fala aí. Tá. É o seguinte... A gente... Melhorou o sentido. É o seguinte, olha, não se trata de... Vocês estão vendendo terreno na... Sim, vendendo terreno na lua. Nem que for real, o real não vai pagar pra aposentar. Por quê? Agora vem a justiça. Porque o governo... Tá rendo de fazer medidas eleitoreiras. Como se fosse isso, né? Isso, né? Não pode ser não o governo populista, senão o mercado não vai a presidente. E aí, num campo da política. A questão não é técnica, é totalmente... O mercado não quer que o Bolsonaro se nalize. Tanto é que se trata a questão de servidor... Tanto é que o Bolsonaro voltou na questão de servidor. Ou o Bolsonaro não iria no mercado, que é caro que é dos bancos, das empresas, e ser adosentado aposentado ele, segundo eles vai aumentar a dó vai perder a eleição se ele não dar o aposentado é isso que eles falaram, então eles não vão pagar já estava um lira, um lira para não pautar e que o governo, se chegar na mão do governo, não vai pagar o 14º, é isso que o governo falou, o que é a grande questão? nós saímos já fazer uma reunião para reverter isso e a gente soltou dentro da CCJ o que a gente fez a gente precisava de 22 a gente já está em uma e provavelmente a gente vai conseguir umas parênteses que ainda não votou porque ou que já estava indo embora a grande é a seguinte essa é a demanda que a gente colocou lá dentro sabe o que a gente colocou lá dentro lá dentro ela trava a pauta da CCJ você tem que travar a pauta a pauta ela para com todos os travos os travos ninguém gosta quando se faz isso por quê? porque pode ser que a esquerda esquerda tem um projeto pode ser que a direita tem um projeto o que quer que vote vote e se a gente trava a pauta vota então para um projeto acontecer tem que ter tem que ter consenso e ontem a gente saiu lá do congresso com as assinaturas para explicar para eles que a pauta a pauta do décimo quarto é mutante e crescer e travar então a gente já tem assinatura e a questão é a seguinte a gente tem que aquilo ali é um par de dinheiro a gente sabe que aquele congresso é um lugar onde só tem safado sem vergonha a maioria e a grande que é a grande que é a seguinte tá lá tá lá faz parte do reterno faz parte parte do requerimento e a CCJ vai ter que a grande que é será que eles vão ser a lei ser a lei porque a gente tá jogando ele tá jogando dentro das regras da lei será que eles vão será que eles vão será que eles vão realmente realmente colocar em ou será que o dinheiro o dinheiro vai com um P de novo ou será que eles vão continuar sacando isso essa é é a verdade essa é a verdade essa é a verdade então assim eu não vou ser de falar já desistir desistir não desistir mas assim é é é o que a gente falou desde o início não tem não tem um mínimo interesse em ajudar o aposentado não tem um mínimo interesse pra quem fica quem fica aí defendendo esses achando que esse cara tem alguma empatia pelo povo cara coloca o seu ombro que você vai esperar vai esperar muito tempo esse que tá nem nunca falou um cara dos aposentados não fez nada fez nada tem um certo tem um certo coisa ao que ao que depender de mim o voto dele vai ser o mesmo que ele deu é nada é nada é nada presidente ruim ruim uma porcaria caria que fica aí só ferrando ferrando os aposentados depender de mim eu vou falecer sempre pra vocês eu não tô nem aí quem não vai gostar do que a verdade é é uma porcaria que tá só ferrando o aposentado que dinheiro da previdência cortou um bilhão da previdência é um presidente editou uma visória cana cana uma medida que corta a aposentadoria inconstitucional e a gente vai enfrentar isso aí até o final então a grande questão agora é na semana que vem tá ali ó a responsabilidade agora é do Pompeu de Matos que é o bom vocês cobrarem o Pompeu de Matos também responsabilidade do Ricardo do Antônio que já lutou muito pra lá na CCJ e abrir a boca tá tá os deputados que tão lá todos todos e a boca e aqui e aqui eu tenho que fazer o Ricardo Antônio Furtado tá caras foram gigantes guerreiros guerreiros na colheira de assinatura briga pelo briga pelo décimo mas a gente cobra lá na CCJ o Arthur Maia o Arthur Maia perto da CCJ apareceu que a gente tava lá cobrando só pra vocês terem um nocente de como de como foi o Arthur Maia o Arthur Maia em si não passa de uma dequices de cálcios essa é a realidade a aula Felipe a aula Felipe gente gente é cadê o presidente da república que falou que não ia ter reeleição cadê o presidente que falou que não ia prestar serviço pro mercado que mercado que eles tanto falam que mercado tanto é a base do governo você vai conversar com alguém da base do governo ele só fala sobre mercado não vamos ver como que o mercado vai reagir vamos ver o mercado o mercado eles não estão falando do mercado que você aposentado vai fazer compra eles estão falando do mercado financeiro eles estão falando do dos grandes dos grandes barões desse Brasil ou vamos falar de teto de gasto que eles falam tanto o governo vai respeitar teto de gasto numa pandemia onde as pessoas estão pagando fome com medo de não se reeleger aí eu vou estourar teto de gasto porque senão eu vou ficar inelegível vai pra guerra você tá na guerra estão preocupados em reeleição meu Deus do céu e as pessoas passando fome ah porque eu não posso estourar o teto de gasto pra salvar o povo não é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos aonde tá a fala daquela pessoa que me enganou quando eu votei pátria família aonde tá gente eu fui pra rua eu tenho camisa de Bolsonaro de mito cadê o nosso salvador cadê o nosso messias aonde está o messias está preocupado com a reeleição no ano eleitoral meu Deus não tá eu vou falar eu vou fazer uma denúncia eu tô denunciando esse governo esse governo é feito pra banco o senhor Paulo Guedes o Lula ah o Lula roubou todo mundo fala não sei eu acredito até que tenha sido mesmo agora o jeito que eles estão roubando o Brasil é de outra forma é uma forma do crime do colarinho branco que você não tá sentindo eles estão fazendo a cama deles eu vou denunciar uma outra coisa aqui eu já vim lutando contra o cartão consignado você sabia Milton que no Rio de Janeiro já criaram além do cartão consignado mais um cartão crede cesta Milton João crede cesta é pro aposentado tem um cartão pra ir pro mercado comprar comida pagando mais 10% da renda do aposentado e pagando 4% ao mês Milton e João aqui no estado tu sabe porque que isso acontece aqui no nordeste tem uma outra forma de operação existem pessoas particulares que já fazem há muitos e muitos anos é um modo operante aqui eles compram cestas básicas eles montam caminhões de cestas básicas e vendem essas cestas pelos interiores principalmente na capital isso não funciona e as pessoas que são principalmente aposentadas e pensionistas e idosos pagam essas cestas também em suaves parcelas mas compra uma cesta e paga duas, três, quatro e entra nesse ciclo vicioso porque quem tem fome vai ter fome hoje e amanhã então amanhã compra novamente paga e já tem outra novamente então o governo nada mais é do que um agiota agora dessa forma que você está falando é o prestador de serviço dos bancos o banco hoje tem um prestador de serviço que se chama governo do Jair Bolsonaro Paulo Guedes o Paulo Guedes meu amigo o que o Lula fez vocês acham que o Lula roubou que eu votei contra o Lula meu amigo vocês não tem noção e vai sair bonito vai sair como um grande né agora o que o Paulo Guedes está fazendo e detalhe tá vai já está pronto e a gente não pode deixar eu vou pedir João Milton Sandro quem puder nos ajudar já está pronto para o INSS tá vai ter mais um pus mais um cartãozinho de 4% ao mês que o aposentado vai ter tá já está tudo pronto e ninguém percebeu e já está dentro da medida provisória tá você sabia meu olha a medida provisória esse cartão benefício cartão benefício já está dentro da medida provisória e todo mundo está quieto e isso já tem um grande lançamento eu descobri isso ontem já tem um grande lançamento um homem que estava lá no BMG há pouco tempo usando tornozeleira já montou uma empresa Brasil para charcar o aposentado charcar o pensionista Milton é muito mais grave aí a gente está aí tem canais aí que está mas 14º não sai cara para quem não entendeu ainda o que a gente está passando aqui o risco que a gente está correndo as pessoas ainda não entenderam o risco de vida que eu estou aqui me expondo botando a cara a gente está falando de bilhões nós estamos denunciando bilhões de reais contra um esquema que é pior do que a mafa do rebote que o Gabriel Monteiro está encarando aqui no Rio de Janeiro é muito mais forte para acontecer alguma coisa com a gente nada custa a gente está falando em acabar com um esquema dentro do governo federal de bilhões de reais que vai terminar de acabar com a vida do aposentado vai acabar de lascar com a vida do pensionista e as pessoas preocupadas com outras coisas meu Deus do céu Brasil acorda esquece o mito esquece o Lula presta atenção o Brasil está sendo assaltado estão tirando é hobby e o de aos aversos estão tirando de você que é pobre para dar para os ricos no Brasil o rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre presta atenção pessoal acorda Brasil não vamos aceitar um novo cartão benefício que cobra 4, 5% do aposentado e já está funcionando aqui no Rio de Janeiro aonde está a pessoa que defende o aposentado eu vou chamar aqui nossos amigos que estão em Brasília deputados federais que vai quando eu falo vamos acabar com o cartão consignado sabe qual é a resposta para mim Milton João vamos ver o que o mercado vai achar disso sabe o que o mercado vai achar não sabe o que é o mercado banco bancos eu vou conversar com o pessoal que é base do governo eu vou falar vamos acabar com o cartão consignado vamos liberar vamos deixar o aposentado escolher se ele paga 3% ou pagar 1,5% ele já desconta 100% sabe qual é a resposta ah isso aí vamos ver o que os bancos vão falar agora pergunta a base do governo vocês trabalham estão aí para representar o povo ou para representar banco e eu vou começar a colocar nomes eu vou bater em Brasília de porta em porta e vou fazer uma baixa assinada eu quero ver um por um eu vou começar com a base do governo que eu já sei que não vai querer assinar pode ser meu amigo pode ser minha mãe que eu vou expor aqui na internet e a gente precisa nesse momento ser fortalecido aposentado e pensionista nós precisamos de vocês eu vou eu vou perguntar aqui gente eu estou muito revoltado eu saí de uma reunião ontem que eu saí assim eu falei não acredito que estão fazendo isso estão fazendo está pronto para terminar de acabar com a vida financeira do aposentado acabar com a vida financeira do pensionista acabar com a vida financeira do servidor público e a gente precisa expor isso sair para uma reunião que falar que nem que se fosse um real daria para aposentado Milton João estão brincando com a gente me desculpa eu me exceder mas já está acontecendo mais um assalto aos aposentados e pensionistas no Brasil e vocês vão ver isso acontecer na cara de vocês vai ser um tapa na cara de vocês e sabe o que vai acontecer Milton? quando liberar essa margem o pessoal passando fome que classe tem dúvida que eles vão pegar vai pegar pagar mais 5% 10% que for por mês o pessoal está passando fome não vai pegar juro vai pegar se liberar 100% de empréstimos aposentados vão pegar 100% porque estão com fome eles estão querendo comida e o presidente preocupando em teto de gasto que vai estourar o teto de gasto que se lasque e libera dinheiro e estoura teto de gasto e está preocupado com a reeleição dele ele falou que não ia vir para a reeleição acorda Brasil falou eu concordo tem muita coisa que eu concordo e nessa questão do teto de gastos quando se fala a gente vai falar de várias coisas então eu quero saber pelo menos aqui quem é que está indignado que não aguenta mais isso que não aceita mas escreve aqui no comentário para você que está aí que ficou indignado que sentiu tudo isso que está sentindo de verdade escreve aí no comentário eu não aceito mais isso só que é um detalhe que a gente precisa mencionar agora que muitas das vezes esse governo fala uma coisa e faz outra e eu espero que mais uma vez isso seja mais uma vez aconteça a mesma coisa que ele fala nós não vamos pagar o 14º salário porque é ter gasto e lembrando que quando nós estamos falando aqui principalmente primeiro que eu vou falar aqui de 14º não se trata de teto de gastos pois vai ter que mexer com quem vai ter que mexer com os bancos vai ter que mexer com a Petrobras vai ter que mexer com as grandes cooperativas as grandes empresas de energia elétrica é dali que vai sair o dinheiro para pagar um 14º e isso falando desse benefício aqui e o que o Felipe falou ali do empréstimo consignado aposentado ele já está desgastado com isso ele já sabe o que é que acontece que liberar os 5% de margem não é um benefício real aí todo mundo vai lá e pega o dinheiro só que agora nos próximos dias tem uma grande decisão que poucas pessoas estão se tocando disso é que se acabar essa medida provisória que não for votada e está se desenhando infelizmente para mais uma notícia ruim para o aposentado não votar essa MP 1106 acaba com a margem consignada acaba com a vida financeira do aposentado e vai fazer o que? vai pegar o empréstimo na G alta vai pegar aí o cheque especial vai pegar o crédito rápido e aí vai começar a verdadeira bandidagem dos bancos a agir de novo só que você que está aí do outro lado que eu quero dar os parabéns que colocou aqui que não aguenta mais e é revoltante e não aceitamos mais isso parabéns a Sueli parabéns a você que tem coragem que não aceita mais isso e é você que está aí do outro lado que está começando a entender o poder de fogo que você tem na mão e o poder de fogo é como gente você tem que começar a acordar de verdade para isso você é aposentado você é pensionista faz parte da maior nação de votos aqui no Brasil você pode decidir quem você quer lá dentro e você pode decidir quem você quer tirar lá de dentro e eu não estou sendo aqui esquerda eu não estou sendo direita eu estou falando é você que vai escolher isso é você que tem que decidir eu só posso aqui falar algumas palavras de verdade para você que está aí do outro lado sentir se é isso que você está passando se é dificuldade financeira se você está sofrendo um descaso do governo atual ou do governo passado é você que vai decidir você que vai avaliar tudo isso porque nós temos que ser a voz e a vez dos aposentados e esse trabalho gente humildemente está sendo muito bem feito eu quero agradecer o Felipe aqui que se emociona porque muitas vezes a gente se indigna de verdade com o aposentado porque a gente sabe o que você está passando nós recebemos aí milhões e milhões de mensagens todos os dias nos nossos canais no YouTube o nosso WhatsApp está lotado de mensagens João eu preciso fazer um empréstimo eu não tenho mais margem como é que eu vou fazer agora vai terminar a margem eu vou passar dois anos sem poder fazer empréstimo porque a realidade do aposentado é sobreviver não é viver é sobreviver através do empréstimo consignado onde é que nós andamos que país é esse que justiça é essa que governo é esse que faz isso com as pessoas eu estou extremamente indignado eu concordo com o Felipe que tem vezes aqui que a gente quase perde a linha a gente não pode perder a gente quase perde a linha e chega em um extremismo às vezes aqui de ter que dar paulada e eu falo mesmo a cobra vai ter que começar a fumar só que eu digo uma coisa para você nas minhas palavras finais é que o governo não vai conseguir manter isso que ele está falando que não vai pagar que não vai dar vez não vai dar voz para o aposentado porque a cobra vai fumar literalmente você está tão preocupado com a reeleição dele cada passo que o governo fizer cada passo que o governo fizer nós vamos ser vamos rastrear tudo que vai ser contra você que está do outro lado contra a sua família nós fomos várias vezes a Brasília despolonizamos do que nós temos de mais precioso na nossa vida que é o nosso tempo para você que é aposentado e penso nisso a saber se vai te prejudicar ou se vai te beneficiar eu quero saber se você acha importante fazer esse trabalho coloca aí no comentário eu estou muito indignado eu vou parar de falar aqui porque a cobra já fumou aqui para o meu lado tranquilo tranquilo João pessoal eu quero eu sei que está todo mundo com os ânimos aí a flor da pele eu também estou aqui revoltado eu preciso para que a gente não perca um pouco da linha que tem que seguir eu preciso atualizar vocês agora tá e aí dentro dessa atualização de nomes Felipe eu vou também até atualizar uma informação que a gente vinha dando até ontem acerca do próprio capitão Alberto Neto nós estamos com uma lista com mais de 30 nomes já oficializados eu vou passar essa lista para vocês agora isso é importante porque a nossa última cartada agora no tocante é o 14º todo mundo já sabe que é esse requerimento de pauta do dia para o 14º salário que não tem de acordo com o que foi informado ontem pelo deputado Antônio Furtado não tem uma data específica em que a presidência da CCJ venha a se sentir na obrigação de colocar vai depender da pressão que a própria CCJ fará os membros farão junto à presidência para que se paute outras demandas deles então dentro dessa ótica a gente acredita que com esse requerimento trancando a pauta a gente vai ter efetivamente o que a gente quer que é o 14º sendo votado independente se vai ser aprovado ou não o principal agora é que ele seja pautado segue a lista o autor é o Ricardo Silva a coautoria do delegado Antônio Furtado esses nomes pessoal é de quem já assinou o requerimento que você através dos nossos canais estão cobrando aos parlamentares segue a lista com a Luísio Mendes Rodrigo Coelho deputado Abuane Pompeu de Matos que é o autor do projeto Baleia Rossi Fausto Pinato Fábio Tradi é importante também que vocês possam identificar de acordo com os nomes de que estado é esse deputado então se eu falar o nome dele se eu diria poxa esse deputado é do meu estado então é importante que a gente possa agradecer a esses que já assinaram e cobrar daqueles que ainda não assinaram Fábio Tradi como eu já falei Alexandre Leite subtenente Gonzaga delegado Pablo Fábio Ramalho Chiquinho Brasão Júlio Delgado Coronel Tadeu Camilo Capiberib Bilac Pinto Deputado André Janones Bozela Maria do Rosário Érica Cocay Capitão Augusto Lafayette de Andrada Wilson Feta Fetaen Fetaen eu acho que é isso nome bem estranho aqui delegado Valdir Luiz Miranda conhecido da gente também Clarissa Garotinho Wellington Prado Fernanda Melchiona e por último Capitão Alberto Neto gente até ontem a gente até falou aqui que o Capitão Alberto Neto havia assinado e retirado a sua assinatura tá de acordo com informações dadas pelo próprio o João está aqui para confirmar ele não havia retirado foi só algo que se espalhou e a gente acabou por não ter acesso direto ao sistema do Infoleg a gente acabou acreditando que era verdade mas confirmado a assinatura do Capitão Alberto Neto também em apoio a colocação de pauta esse requerimento de colocação de pauta na pauta do dia no tocante o 14º lá na CCJ não é isso João confirma aí para mim você que estava muito com o Alberto Neto isso então ele até se preocupou muito porque durante a live ele falou que assinou que manteve é importante as pessoas entenderem o que a gente vai fazer agora nessa live aqui nós temos o requerimento de assinaturas para votar o 14º salário ontem saiu um comentário que o Capitão Alberto Neto teria votado e retirado seu voto que é mentira ele manteve o seu voto mesmo que o posicionamento gente você que está aí do outro lado tem que escutar isso gente gruda nessa tela olha só o posicionamento do governo federal ele é contra o 14º salário o posicionamento do governo federal só que agora gente é você que está aí do outro lado gente pelo amor do que você achar bom de pensar para mim não usar o nome santo aqui em vão gente pelo amor do que você achar melhor compartilha esse vídeo e cobra os deputados que nós vamos disponibilizar a lista você que está aí do outro lado a lista de cobrança dos deputados para pautar o 14º tem a lista lá no blog da João Financeira é só pesquisar no Google blog da João Financeira lista de deputados para votar o 14º salário você vai encontrar a lista completa as redes sociais o telefone o e-mail do gabinete porque nós gente precisamos de você aí do outro lado a gente não é uma andorinha não faz um verão sozinho a gente tem que ter mais pessoas e você vai ser o verdadeiro batalhão o exército seja como você se sentir parte dessa luta nós estamos juntos nessa luta e você que está do outro lado tem um papel fundamental porque nós estamos fazendo eu costumo dizer aqui no sul e eu tenho que falar do meu jeito eu faço a cobra fumar mesmo porque do jeito que está mansinho aguentando as coisas do jeito que está não dá mais para ficar tem que começar a bater na mesa tem que começar a fazer o bicho pegar porque nós estamos muito mornos muito mornos muito frio na nossa cobrança uma democracia a gente tem que fazer uma voz mais alta um tom diferente para nós chamar a atenção do governo federal para dizer assim ó inventa de mexer com os aposentados desse jeito para ver o que acontece na sua ou reeleição ou talvez aí algo bem pior nos próximos dias se não for atendido o pedido dos aposentados o que é que aconteceu com os federais aí que pediram aumento desse salário que se revoltaram conseguiram ir até Brasília e quem sabe você que do outro lado você não consegue ir até lá você tem muitas despesas você não tem condições financeiras de ir até lá mas você pode fazer um barulho muito maior muito maior que é nas redes sociais é infestar as lives do Bolsonaro na quinta-feira falar 14º salário então hoje a gente tem movimentação agora já para nós fazer essa reunião de assinatura se você precisa compartilhar esse vídeo fazer o seu papel ligar para o seu deputado lá você pode mandar um e-mail invadir as redes sociais falar o 14º tem que tomar conta porque o governo tem que saber que o bicho vai pegar a cobra vai fumar se não der eu quero saber se você concorda que tem que fazer isso ou nós temos que ficar quieto tem que fazer a cobra fumar ou nós temos que ficar quieto escreve aí no comentário você escreve aí para nós ver se vai ter muita gente ajudando nessa luta aí Felipe o João é tigrão para os aposentados e tchutchuca para os bancos o cara é tigrão o governo é tigrão com os aposentados na hora de atacar os aposentados e é tchutchuca para os bancos essa é a posição do governo senhor Thiago Mitrô deputado federal Thiago Mitrô de Minas Gerais do Partido Novo o senhor o senhor é um brincalhão o senhor é um brincalhão você querer levar fazer essa articulação e levar o 14º para ser discutido na comissão de defesa da pessoa idosa quem é o senhor para ter essa ousadia de tocar num projeto que o senhor não deveria nem citar o nome nem passar você não deveria nem entrar no seu sistema para poder fazer qualquer coisa no 14º salário onde é que estava o senhor quando Felipe Brito eu sou o Felipe Brito esse aí é o Milton Dantunes esse é o João Adolfo de Souza maior canal de financeira do Brasil doutor Sandro Lúcio está de carro dinheiro do bolso dele ah ganha dinheiro no YouTube mas não é dinheiro da população não é dinheiro do governo você Thiago Mitrô é funcionário do povo você é funcionário do aposentado aonde estava o senhor no dia 25 que nós aqui estávamos lá na comissão que você quer voltar ao 14º se o senhor não sabe se o senhor não estava aí se o senhor não ou está aí a passeio Thiago Mitrô do partido novo o 14º já foi discutido nessa comissão e eu fui do meu bolso e o senhor como meu funcionário como funcionário dos aposentados eu não vi o senhor lá e eu nem sei se o senhor faz parte da comissão de defesa da pessoa idosa eu vou até olhar quem puder minha bateria está descarregando quem puder olhar e olha aí ver o Lucas se o Thiago Mitrô faz parte dessa comissão porque se ele faz parte da comissão da defesa da pessoa idosa eu vou te pedir um favor senhor deputado pede pra sair o senhor é um fanfarrão eu estou falando Felipe Brito eu falo por mim o senhor está de brincadeira o senhor se faz parte pede pra sair e se não faz parte o que o senhor quer levar pra discutir o senhor você é um brincalhão é isso Milton vamos preparar a lista o Milton colocou uma informação fundamental aqui pra nós preparar essa lista e nós vamos vamos começar o pessoal que já não é mais gato novo que já é antigo sabe aquele caderninho preto sabe aquele caderninho preto que antigamente falava eu vou anotar o seu nome na lista ou muitas vezes anota mentalmente aqueles que não votar a favor do 14º salário eu quero saber o aposentado e o deputado ele não está tendo essa consciência essa noção do barulho que uma nação está começando a se levantar e vai fazer história nesse Brasil Milton vai fazer história Felipe e sendo que não está aqui a história que vai fazer o aposentado nesse Brasil porque muita coisa e nós temos que lembrar também das vitórias que nós já tivemos há pouco tempo atrás na cobrança aqui daquele projeto eleito do deputado João Campos que queria tirar aí que queria tirar direitos dos aposentados queria passar como se fosse o aposentado acima de 60 anos queria diminuir o tempo aumentar o tempo para se tornar uma pessoa idosa e nós começamos a cobrar a gente foi uma nação se movimentando e eu quero dar os parabéns para você que toma coragem na tua vida de simplesmente agir parar de ficar simplesmente parado porque ou na nossa vida nós estamos crescendo ou na nossa vida nós estamos descendo e quem está parado quem está parado que não faz nada está com uma areia movidice só vai afundar só vai para baixo então começa a se mexer você que está aí do outro lado faz cobrança porque se você está reclamando e não faz nada você está na areia movidice você vai descer você vai para baixo e vai começar a piorar a tua situação hoje e se está difícil está ruim você vai se levantar a nação está se levantando eu quero saber para as pessoas que estão aí eu gosto de sentir a presença das pessoas quem é que está junto nessa luta aí quem é que está junto de coração escreve aí no comentário estamos juntos de coração quero ver quantos comentários vai ter aí agora mais de duas mil pessoas estamos juntos de coração quero saber quantas pessoas vão começar a se revoltar se levantar sair da areia movidiça e ir para cima de um governo que não está vendo o aposentado ou aliás está se fazendo o que não está vendo porque o bicho está começando a pegar você vai ser como uma caldeira e aí você vai começar a esquentar lá embaixo e quando a chapa começar a esquentar minha gente a cobra vai fumar e não tem como segurar e você sabe que isso é verdade eu estou usando a linguagem mais simples possível para você entender o que nós estamos falando aqui e eu tenho certeza que os meus amigos aqui estão aqui para concordar nós vamos fazer essa lista nós vamos disponibilizar essa lista aqui nas comunidades do canal para você fazer a gente faz uma gente é só se você não pode fazer uma ligação manda um e-mail se você não pode mandar um e-mail vai na rede social daquele deputado escreve lá você vai votar contra ou a favor ou você vai começar e vai continuar se escondendo porque não adianta não votar e dizer que não viu depois porque se você cobrou apareceu na rede social se ele não olhar algum assessor alguma assessora dele vai olhar a rede social não tem como se esconder de 30 milhões de aposentados e pensa isso é a maior nação do Brasil você tem que começar a acordar e você já acordou eu estou chacoalhando esse pessoal aí para acordar e não vai dar para segurar essa pressão aí é verdade não é eu estou entrando em contato desde ontem com alguns parlamentares e eu sei que alguns estão dentro do possível se esquivando de assinarem mas eu já disse para alguns a gente está expondo a lista de quem está assinando e principalmente de quem não quer assinar e essa lista vai ser exposta a gente está em ano eleitoral eles não fazem chantagem emocional com o nosso aposentado porque a gente não pode fazer com eles então agora é o ano da mudança pessoal é o que o João falou tem que ter um caderninho de capa preta mesmo para colocar lá o nome de todos ao longo dessa caminhada que a gente está traçando tem que ir anotando toda a lista que é exposta todo o projeto de lei que a gente tem não é só de 14º não todo o projeto que vocês veem quem é contra quem é a favor quem é a favor se o projeto é ruim vai lá e você vai anotar o nome desse parlamentar como a gente tem feito aqui distribuído aqui para que agora em 2022 você possa não esquecer dos nomes qual é o estado que eles são qual é o partido que eles são e eu vi uma frase aqui agora falando do João Campos o João Campos é de esquerda não ele não é de esquerda não ele é base do governo inclusive ele faz parte da CCJ o deputado João Campos ele é um daqueles também que lá atrás queria mudar a idade de vocês assim como o Bibo Nunes do Rio Grande do Sul então gente não esqueçam vai tomando nota desses nomes a gente acabou de anunciar aqui uma lista positiva que foi dos nomes daqueles que votaram já a favor da colocação em pauta do 14º mas logo nos próximos dias infelizmente a gente ainda está captando infelizmente eu digo de não poder colocar a lista agora é porque nós ainda estamos captando assinaturas mas assim que encerrar esse prazo para a gente a gente vai colocar aqui o nome de quem não assinou de quem se escondeu e de quem verbalizou tem muita gente dizendo não vou votar não porque o Arthur Lira disse que eu não votasse que eu não apoiasse essas pessoas vão ter que pedir voto para o Arthur Lira para se reeleger em 2022 o teu voto não pode ser computado na urna em benefício de um monte de cara de pau que na hora de votar apoiando você diz um não para ajudar o querido Arthur Lira já que foi o Arthur Lira que recebeu ordem restrita junto com junto com o líder do governo Ricardo Barros de não colocar em pauta o 14º salário de não aprovar o 14º salário por isso que o Arthur Maia que preside a CCJ também disse que não vai colocar eu quero até fazer um destaque positivo aqui João e Felipe para alguns parlamentares que são base do governo e aí eu posso citar o próprio Alberto Neto que apesar de ser base do governo colocou lá o seu nome eu posso citar a bancada que já assinou que faz parte do União Brasil encabeçados aí pelo trabalho do Antônio Furtado são base do governo mas eles não se esquivaram da responsabilidade de apoiar aqueles que votaram neles para que eles pudessem se eleger pessoal então é muito importante que vocês entendam isso esse momento agora da gente realmente mostrar o poder que nós temos ainda ontem eu dizia que a gente precisa parar João e Felipe de sermos elefantes com espírito de ratinho elefante tem que ir para cima ele tem que entender a força e o tamanho que ele tem assim são os aposentados e os pensionistas 37 milhões de pessoas que não podem se intimidar com um governo tão desumano que vem fazendo tantas coisas para que você aposentado para que você pensionista tenha a sua vida cada dia mais precarizada sem saúde sem alimento sem absolutamente nada daquilo que você precisa para ter qualidade de vida nos últimos anos de vida que você vai ter então é a falta de respeito é desumano é contra a constituição federal absolutamente contra tudo que se esperava de um governo que dizia que viria para salvar a pátria chamada Brasil o Milton agora em relação ao Partido Novo não é surpresa para ninguém eles não estão nem aí é dessa forma que eles vão se reeleger não se engane pessoal o Partido Novo ele está lá para obstruir mesmo eles estão lá para fazer uma auditoria eu tenho certeza que deve ter alguém do Partido Novo lá que olha todo dia para ver o andamento do 14 salário como podemos quando você vai em um supermercado atrás da camisa do funcionário está lá assim como podemos te ajudar lá na camisa deles na hora de pedir o voto eles poderiam colocar como posso te atrapalhar hoje porque basicamente tem que ser lista negra do 14 salário então olha só o que que acontece nós precisamos trazer pessoas que precisam desse voto que precisam do voto aposentado é dele que a gente tem que cobrar o Partido Novo ele quer isso ele quer mostrar que está atrapalhando que existe existe um lado obscuro no mundo existe um lado um lado negro que vai votar nesses caras que eles querem isso eles querem atrapalhar o 14 então eles estão lá para respeitar o voto dele quem votou neles ou eu já eu já vi aposentado falar nossa eu votei no Partido Novo e nem sabia que eles eram assim então olha só eles estão ali para obedecer uma agenda eles quem vota no Partido Novo e sabe não é aposentado não é pensionista e concorda exatamente igual a eles quem vota no Partido Novo também acha que o aposentado não deve receber esse 14 salário que não deve receber nada então eles estão agradando estão fazendo o jogo para ser reeleito tá porque se eles votarem a favor do 14 olha só que coisa eles vão perder o voto vocês estão aí para servir velho vocês estão aí para servir idoso ou para servir ao mercado olha o nome é até irônico né Milton estão lá para servir o mercado mas não é mercado que você vai fazer a compra que o óleo tá 11 reais 11 reais nesse mercado não é o mercado é o jogo né é o mercado financeiro vamos fazer uma lei para mudar esse nome né não pode ser chamado mercado revoltante gente Milton pessoal eu estou disponibilizando aqui para vocês muita gente está pedindo a lista como é que eu me atualizo ó é complicado a gente ter que estar colocando aqui tá então o que a gente faz eu estou disponibilizando eu estou disponibilizando o link de whatsapp pessoal para que vocês possam entrar nos grupos e aí vocês meu telefone vai apagar aqui gente superaquecimento vai desligar mas pode falar a gente já está se dirigindo aqui para o final então a gente vai disponibilizar essas listas pessoal tanto de quem assinou quem não assinou também nos nossos grupos de whatsapp então entra aí nos nossos grupos através dos links disponíveis para que você possa ficar atualizado sobre isso e claro durante lives e vídeos também a gente vai atualizando vocês a todo momento João eu acho que a gente já dá para seguir para as nossas considerações 50 minutos de live vou disponibilizar a lista aí nos grupos do whatsapp você colocou o link ali também vou disponibilizar é só digitar assim ó lista negra de deputados blog da João Financeiro está lá a lista completa só os que faltam assinar então é só pesquisar lista negra 14º salário blog da João Financeiro é só estar lá todos os que faltam assinar para o 14º salário então está lá o link vai ficar fixado depois da live aqui também para você clicar em cima faz uma ligação se você puder manda um e-mail se você puder ou vá na rede social daquele deputado se você conseguir faça alguma coisa então é agir esse momento agora para nós mostrar para esse governo quem é que manda que é a maior nação que é você que está aí do outro lado e aqui maravilha já tem um monte de gente entrando lá no grupo então lá vocês vão ficar atualizados sobre tudo pessoal beijo no coração Felipe fala aí Felipe rapidinho descarrega teu celular acho que já descarregou já foi beleza isso aí moçada eu vejo vocês daqui a pouquinho na live às 10 horas da manhã lá na João Financeiro um abraço Milton um abraço Felipe vale vale